Oi galera, estamos aqui com mais um vídeo no canal, se você ainda não é inscrito, tá esperando o que? Se inscreve aí, ok? Deixa o like nesse vídeo, a meta de 2 mil like Ó, tamo quase chegando em 600 mil inscritos, quero ver vocês aí galera, se inscrevendo E quem puder tá também compartilhando com algum amigo aí o vídeo, eu vou agradecer de coração, beleza? Estou trazendo pra vocês um novo simulador, chamado Brawling Simulator Isso, Brawling, tá ok? Você pode ver que eu tô com um bastão na mão aqui, ó, tipo um porrete, isso, sei lá Ah, é um bastão na mão aqui, tá vendo, ó, e eu quero tá melhorando E bora ver quais vão ser os outros que eu vou tá pegando aí, ainda nesse vídeo, tá? E pra isso ficar top, o que é que eu vou fazer, mano? Eu vou tá comprando essa Game Pass aqui, ó, que é o Infinita, Energia Infinita Tá vendo, custa 700 Robux, Energia Infinita E esse jogo aqui, tem várias ilhas que a gente pode tá subindo, é que nem o Ninja Legends, ó E é o mesmo efeito, tá vendo essas listras brancas que tá passando aí de um lado pro outro, ó Tipo essas nuvens aí, então, é igual do Ninja Legends Se vocês prestar atenção, né, mano? E eu quero ver o que é que tem aqui pra gente Opa, já gostei, tem um baú com 15 mil de ouro Top Ó, o link desse jogo tá pra vocês aí na descrição Por que marca 15 mil de ouro e eu peguei 10 mil? Eu, hein? Mas de boa, de boa Tem aqui Boss Hit, né, que a gente pega É, mais hit lá no Boss Você pode ir com mil, ó Tá vendo? Com mil já vou conseguir dar dois hits no Boss E assim vai O Boss, pra quem não sabe, cadê? Deixa eu ver onde que ele fica Pera aí Acho que é ali, acho que é ali pra frente Deixa eu ver se é ali pra frente Olha lá, o Boss fica ali, tá vendo? Naquele ringue ali, ó Fica bem ali Você pode ver que tem várias Vários lugares aqui que a gente tem como usar esses portais, ó Mas certeza que vai ser novas ilhas, né, mano? Eu acho que não deve ter, tipo, muita ilha ainda Ó, tem outra aqui do lado, tá vendo? Ó Tem vários e vários portais Tá mostrando que é em breve Ou se não, talvez Pera aí Eu tô achando que isso aqui vai ser umas novas ilhas Se a gente olhar pra cima Dá pra reparar, ó Que só tem duas ilhas, tá vendo? Tem várias nuvenzinhas, ó Tem várias daqueles mini ilhas, né, pequenininha Só que ilha mesmo Pra gente tá desbloqueando armas melhores e tudo mais Só tem duas, ó Que essa de baixo E aquela outra lá de cima, ó É, pelo jeito só tem duas Tá ok? Pera aí, deixa eu subir aqui em cima O que que é isso aqui, véi? Ah, vai ser uma nova área também É, tem vários Galera, você pode ver que vários aí Vai ser novas ilhas Então, se prepara que esse jogo vai ter muitas ilhas, véi Muitas ilhas Eu gostei da forma do jump desse jogo Porque ele impulsiona você pra frente E esse mapa é gigantesco Quer ver, ó Esse jump ele vai jogar você pra frente, ó Ele tipo dá um impulso E vai jogar você pra frente Eu gostei muito, entendeu? Desistindo de jump Porque ajuda a gente a se locomover pelo mapa Porque o mapinha é gigante Olha isso Não, deixa eu subir de novo pra vocês verem Olha o tamanho desse mapa, véi Tá maluco Beleza, então Deixa eu ver agora com esses 10 mil de ouro Que ferramenta eu vou conseguir tá pegando aqui, ó Ó, aqui Shop, beleza Bora ver Vou comprar esse de 15 mil Como é que compra isso aqui, hein? Se eu chegar aqui e apertar Comprei e pronto Ah, no caso isso aí é uma espada Esse aqui já é um bambu Vou comprar, pronto Esse aqui é um bambu Esse aqui é um bambu vermelho Ok Bambu amarelo Bambu azul Bambu verde E o próximo é um bambu aí Roxo Fiz, só tem bambu agora nesse jogo, galera Mostra aqui como é que fica, véi Ó Bambu tem uma aura, mano Gostei, gostei Tá lindo Ó, só que aí enchi rápido a minha capacidade, né? Então o que é que eu vou estar fazendo? Eu vou estar comprando a Game Pass De energia infinita aí, beleza? Vou comprar a Game Pass aqui de força infinita E já era, mano Ó, tô farmando 32 de força aí por vez Top coins O cara que tá top 1 de coins Ele tem 200 mil de coins E se eu comprar ouro aqui? Quanto que é o preço pra comprar ouro? Eita, véi, não é caro não, galera Ó, 380 Robux dá um milhão, doido Toma 380 Robux dá um milhão Será que já vou entrar nesse top global de coins? É pra mim ficar top 1, né, galera? Bora ver, mano Bora ver O jogo é, tipo, muito novo Sabe? O jogo é muito, muito novo Peraí Brawling Champion Não entendi por que tem o nome aqui Brawling Champion Eu acho que o nome do jogo era pra ser esse, hein, ó Brawling Champion Mas acabou colocando Brawling Simulator aí Coins Ah, aqui são os coins que eu até comprei e tal Aqui onde fica os pets Os pets devem ser com gemas, eu acho Quer ver, ó 2 mil gemas eu preciso Gemas é muito fácil de conseguir, galera Porque cada um desse aqui tá dando 200, ó 200, tá vendo, ó Então é muito fácil pegar gemas Bora pegar 2 mil gemas e pegar um pet Vamos lá, então, ó Vou pegar as gemas que tiver aqui E pegar um pet top aí, né, mano? Se for tropa mesmo Falei certinho Daí, 2 mil gemas Vou pegar mais uma aqui Só pra garantir mesmo que vai dar, ó Pronto, 2 mil e 200 Só pra garantir mesmo que não vai dar nenhum erro Então, bora lá Voltei aqui Pronto E que venha um pet top Vai, letra aqui Isso Vem Que demora pra abrir, aí Vem um cachorro Mas esse cachorro não é tão bom, não, hein Eu acho que ele não vai ser tão bom, não Melhor do que nada 1.1 No caso aumentou 0,1, né Que no normal já é 1.0 Aí no caso 1.1 aumentou 0,1 só Mas tá bom, né Melhor do que nada Ô, louco Aumentou tudo isso aqui Que mentira, velho Aumentou o dobro do meu farm De 32 foi pra 67 Acha, velho Não, pera aí Que eu preciso pegar mais pet Calma aí, velho Eu posso equipar quantos? Dois, será? Será que são dois pets que eu posso estar equipando? Vamos saber já, já Ó, vamos lá pegar isso aqui também Vou pegar 2.000 gemas aqui, galera E bora ver Que outro pet que eu vou estar pegando Que venha um pet melhor que esse aqui, né Que venha um pet melhor que esse Se esse aqui já aumentou bastante minha força Imagina se vinha o melhor Ó, vamos pegar esse Esse aqui, pronto E agora vamos lá Eita, bati ele em cima sem querer E você pode ver que os lugares são grandão, mano Ó o tamanho desse shopping aqui, galera Olha o tamanho desse shopping Nem parece ser tão grande, né Quando você encosta, ó Ó o tamanho desse aí, velho Ó Ó o meu bonequinho Ó o tamanho do meu bonequinho Como que fica De longe, não Parece que é grande, galera Mas se ele chega perto com o boneco Nossa, o boneco fica pequenininho, velho Que nem formiga Mas beleza, ó Vamos ver aqui, ó Que venha um gato aí Um gato Bunny Ih, rapaz Grey Bunny É melhor que o que eu tenho Pelo que eu vi, é melhor É a mesma coisa É tudo a mesma coisa Ó o meu farm Como tá 102 aí de força a mais Tá maluco, velho Peraí, aquele coliseu Só sei que essa arena aqui, ó Ele erra pra lá, parece Ó, tem uma área lá Tá vendo? Que é tipo coliseu lá, ó Então vamos entrar aqui dentro Ou não tem como entrar ainda Acho que não, né Deve ser algo que vai vir Nas próximas atualizações Entrou Entrei sim, velho Ó, tá vendo aquele lugar Que eu mostro pra vocês na água Então tô aqui dentro, ó Pronto, subi aqui em cima Agora deixa eu mostrar pra vocês, ó Tá vendo, ó Aquela ilha que eu tava Entendeu? A ilha que a gente fica É lá, ó A ilha que a gente fica Aqui já é uma arena Que a gente pode estar farmando Peraí Esse fogo aqui Será que machuca? Eu acho que não, hein Aqui é pra tirar um PVP, né, galera Tirar um PVP da hora Ok, mas vamos voltar lá pro lobby Que eu quero ver se eu tô no rank de money, né Deixa eu ver se eu tô no rank de money Top 1 Eu acho que isso aqui deve demorar pra atualizar, hein, galera Senão já era pra meitar nesse rank aí Eu tô achando que isso aqui demora pra atualizar Na próxima vez que eu atualizar Vai ter gente bem mais forte Esse podcó ainda não apareceu em primeiro Será que não conta com o ouro que a gente compra? Pode ser isso também, né Top de gemas ainda não tem Ok, ok Bora tá vendendo aqui esses 5 mil de força aqui, ó Mais 50 mil de ouro ganhei aí Ok Vamos gastar logo esse meu ouro aqui, galera Bora ver que arma eu vou estar conseguindo pegar Olha só Tê-lhe Ó, eu comprei esse aqui Pronto Agora esse aqui, pronto E só tem bambu agora, é Ó, como se eu chegar as espadas aqui, ó Começou a chegar umas espadas aqui E eu quero ver espadas melhores Eu tenho certeza que eu mostro uma espada normal Mas depois deve ter muita aura Ó, só na próxima ilha agora, hein Mais espadas Só na próxima ilha Deixa eu dar vários upgrades aqui no meu jump, ó Pronto, só na próxima ilha também Meu rank e seu pau vai dar ruim, né E eu preciso de 2 milhões também pra estar upando Então, beleza Deixa eu ver a espada Cadê a aura da espada? Oxa, a espada não tem aura não, ó Era pra ter uma aura bonitinha aqui, né Mas fazer o quê? Ó o tanto de jump que eu tô Sete Jump Nossa, é muito difícil pular, véi Tipo lá nessas ilhazinhas aqui, sabe É um pouquinho difícil, ó Ó, ó Que às vezes passa Mas você tem que colocar freio Tem que colocar freio Senão dá ruim Beleza Ó, vamos vir pra essa aqui, ó Eita Eu só tô pulando pros que tá próximo, galera Pra não correr O risco aí de eu não conseguir chegar lá Que nem aqui, ó Aqui por pouco Quase dava ruim Peraí Volta, 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 volta Aí, tá vendo, galera? Ele pula muito Ele avança muito pra frente, véi Eu não vou subir nessas ilhas, não Desisto Não vou estar subindo nessas ilhas, tá? Porque ele avança muito Então, tipo, você tem que Deixar algum jump em reserva Você pode tentar pular muito alto Que nem eu fiz ali Eu fui tentar pular muito alto, né Pra tentar subir mais rápido E me dei muito mal Muito mal mesmo Aqui nos stories Você pode ver, ó Que tem os packs que vão vir em breve também Esse é um jogo muito novo, galera Sério Se não me engano, acho que foi lançado hoje É um jogo muito novo No caso, esse vídeo Vocês vão estar vendo, acho que No próximo dia Então, no caso, esse jogo Vai ter sido lançado ontem É, ontem Então, esse jogo lançou ontem É um jogo muito novo Depois chega bastante coisa nova aí Entendeu? É, eu não vou comprar Nenhuma Game Pass mais não Porque o assunto é só Comprar a mochila infinita aqui E já era, beleza? Ó, posso comprar Três milhões de icôns Ó, posso comprar Muitas gemas também, né E com essas gemas Posso estar pegando Pets incríveis Mas vai Todo de boa, galera Todo de boa O foco aqui desse vídeo É só estar apresentando Esse jogo pra vocês Entendeu? Por isso que eu não vou gastar Muito Robux Tá? Por isso que eu não vou se matar Pra subir essas ilhas Porque é só apresentar O jogo aqui pra vocês E deixar na descrição Aí se vocês gostarem Aí eu continuo trazendo mais vídeo Não tem porquê Tipo, mostrar tudo Nesse vídeo Sendo que eu posso deixar Bastante coisa bem interessante Para os próximos vídeos Cadê? Quais são as ilhas Que tem? Será? Deve ser essas aqui, ó Ó, deve ser essas duas aqui Deve ser a número 1 Número 2 aqui Não é possível Não, tá aí Em breve Em breve Peraí E qual que Essas ilhas aí? Qual que Que portal que ele erra Pra elas, mano? Que portal aqui embaixo Que vai levar Pra essas ilhas aí? Deve ser essa aqui Pra frente, ó Essa que é com o nome Pronto, galera As duas ilhas Tá lá em cima Essas duas aqui, ó Que é a ilha De número 1 Floresta Se eu tentar entrar Não dá pra conseguir Tá vendo, ó Tem que desbloquear primeiro Beleza E tem a floresta Número 2 Que é de cogumelo Mushroom 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 Não sei como é Que se pronuncia isso Mas é cogumelo aí Pronto Essas são as duas áreas Que a gente já pode Estar desbloqueando E no caso Se não me engano Tem 8 áreas aqui Se não me engano É isso, né Vai ter mais Mas tem 8 áreas E só tem 2 desbloqueadas Você pode ver até aqui, ó Na tabela aqui Mostra quantas áreas tem, ó Tá vendo as ilhas, ó De um portal a 8 Tá vendo? Tem 8 áreas, então Só que como só tem 2 ali Então Depois vai estar chegando aí Mais Outras áreas, né Beleza Deixa eu ver o que tem Embaixo desse cachoeiro aqui Parece meio que tem um portal Ali, não é? Ih, feia minha cabeça aqui dentro É um portal? É tipo um lugar secreto, né Meio que é uma caverninha, ó Ih Magic Encants É algo que vai vir muito em breve Vé, eu tô falando Esse jogo Meio que tá copiando as coisas Ninja Legends Ninja Legends Embaixo dessa caverna aqui Dessa caverna Tipo da cachoeira Tem, se não me engano É É duplicação de pet, né Antes tinha um Ovo de pet Um cristal de pet Que você pegava pet Aí depois mudou E colocou um portal Que levaram a gente Pra um lugar Que duplicava os pets E eu tô com muita saudade Do Ninja Legends, galera Principalmente quando começou A trazer aqueles pets secretos Sabe? E do nada Nossa Era muito top o Ninja Legends Porque sempre chegava algo novo Do nada É lá Shuriken Você vai falar Meu Deus, o que é isso? Sempre chegava uma ferramenta nova Sempre chegava algo novo E eu tô com saudade do Ninja Legends Que o dono do Ninja Legends Venha logo o mais rápido possível Pelo amor de Deus Ó Dono do Ninja Legends Né O script O script e blocks aí Mano Sério mesmo, véi Faz um novo jogo aí logo Porque o jogo que ele faz lá É tudo top Você pode ver Todos os jogos que ele tem É tudo jogo top São simuladores incríveis Incríveis, incríveis, mano Incríveis demais Então, ó Lança logo aí Um simulador Incrível pra gente, hein, mano Não vejo a hora de gravar Um outro jogo top Daqueles, galera Nossa, véi Sério, meu irmão Final do ano passado Eu tava gravando É Lift Simulator Depois Cyber Simulator E depois Ninja Legends Foi três jogos que eu falei Que, mano Tava sensacional Um melhor que o outro, véi É que é raro Sair um simulador muito top, né Simuladores comum Vem bastante Mas simuladores que são Tipo, raro Que sempre vem coisa nova Que no Ninja Legends mesmo Ele foi um jogo que veio muito completo Depois continua atualizando Então eu tô com bastante saudade Daí, né, galera Mas Mas é isso Enquanto não vem um jogo Brabox pra nós Eu vou gravando Todos os simuladores novos Que vai saindo aí, beleza Porque se quer ou não Um ou outro Vocês vão estar gostando Entendeu Por isso que eu quero gravar Todos os simuladores Porque sempre um ou outro Vocês vão estar gostando Tá ok Então é isso, né, galera Esse foi o vídeo Muito obrigado a todos vocês Que assistiram o vídeo até aqui Quero ver geral deixando o like Quero ver geral compartilhando É nóis Tamo junto E até o próximo vídeo Falou Tchau 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 Tchau.